Música Os Nove Infernos de Bator É o inferno, onde a simpatia murcha e a malícia floresce. É o lar dos diabos. Para os leigos em Dungeons & Dragons, lembramos que, neste universo, demônios e diabos são duas castas diferentes, e inimigas. Os demônios habitam o plano externo conhecido como as camadas infinitas do abismo. E os diabos, os Nove Infernos de Bator. O plano dos diabos é o lugar onde o império da lei revela o coração do mal. Os Nove Infernos de Bator, às vezes chamados simplesmente de Bator, ou mesmo Inferno, satisfazem melhor a imaginação dos viajantes. A ganância dos caçadores de tesouros e a fúria da batalha dos paladinos. É o último plano da lei do mal, a epítome da crueldade criada e premeditada. Todos os diabos dos Nove Infernos obedecem uma lei superior a eles, mas tudo o que realmente interessa é que eles se irritam e se rebelam em sua própria casta. A maioria empreende qualquer trama ou ação, não importa o quão ruim seja, para progredir. No topo da hierarquia está Asmodeus, que ainda não foi superado. Essa é a lei dos Nove Infernos. Os Nove Infernos competem com qualquer outro plano inferior por sua diversidade absoluta de vileza. Os diabos são mais astutos, mais sutis e mais perigosos do que os demônios. Ou assim dizem os diabos. Um demônio se deleita com um poder maligno e insano. Mas um diabo sempre tem uma agenda, um plano de ataque, e uma trama cuidadosamente concebida para retribuição, se necessário. O Baator consiste em nove camadas, cada uma mais baixa que a outra, como saliências descendo para um fosso cada vez mais profundo. Cada camada descida dá ao viajante uma visão melhor dos Nove Infernos como um todo. As camadas se encaixam como peças de um quebra-cabeça, e cada nova descida permite ao viajante uma maior compreensão de como o quebra-cabeça é montado. É uma tentação do mal. Os Nove Infernos são o lar de diabos menores, maiores e nobres, bem como o de verdadeiras divindades do mal, como o Kunumak, dos Kobolds, ou Sekola, dos Sarralgen. Os Oito Escuros são oito poderosos lordes da Profundezas que controlam os exércitos de diabos primários envolvidos na Guerra de Sangue. Piores ainda são os Senhores dos Nove. Cada um controla uma camada dos Infernos. E claro, todos os senhores respondem, em última análise, a Asmodeus, o Senhor dos Nove, que governa em Nessos, a camada inferior. A gravidade e o tempo no plano são normais. Seu tamanho é infinito. A camada de saliência se estende infinitamente para fora, mas a circunferência de cada saliência interna, que se abre para o poço e a próxima camada inferior, é finita. O plano também é divinamente mórfico. Entidades com status de divindade podem alterar os Nove Infernos segundo sua vontade. Aqui não há traços elementais ou energéticos. As influências elementais e energéticas são equilibradas, exceto na camada de Fileguitos, que tem o traço dominante do fogo. Na camada de Cânia, o frio reina, e um traço especial de predomínio do frio, se aplica lá. O rio Styx flui através da camada superior dos Nove Infernos, Avernos, assim como o faz com todos os planos inferiores. Ramificações e cachoeiras do Styx podem ser encontradas em todas as camadas dos Nove Infernos. Portais para outros planos são bastante comuns. Normalmente, esses portões aparecem como aros independentes de luz avermelhada. Um portão bem conhecido está na cidade de Ribicage, localizada nas terras distantes. Os viajantes geralmente precisam de um convite de um senhor dos Nove para passar pelo portal amaldiçoado, embora Paráx, o porteiro, um diabo, possa ser subornado. Além disso, um patamar da escadaria infinita fornece acesso à terceira camada dos Nove Infernos, Minauros, em algum lugar dentro da seca suspensa de Ritter Stridente. Habitantes dos Nove Infernos A maior população dos Nove Infernos é composta de vários diabos. Barbazo, Cornugons, Erinis, Gelugons, Ramatula, Nasugons, Ozilufs, Lordes das Profundezas, Spainagons e incontáveis outros na hierarquia diabólica. Os diabos se deleitam em fazer acordos complexos com viajantes imortais no plano material. Aqueles que lidam com o diabo muitas vezes vivem para se arrepender, mesmo que vivam apenas um pouco. Os diabos sempre buscam maneiras de aumentar seu próprio poder e, assim, obter promoção a uma forma mais elevada entre as castas diabólicas. Além dos diabos, criaturas como gatos infernais, cães infernais, imps, kaitons, pesadelos e até mesmo hakshasas chamam os Nove Infernos de lá. Alguns mortais resistentes estabeleceram lares permanentes no plano, vivendo em poderosas fortalezas, defendidas por diabos menores, legalmente vinculados a contratos de curto prazo. Vários tipos de peticionários são encontrados nos Nove Infernos. Almas más, orgulhosas e ambiciosas, despreocupadas com os outros e desprovidas de empatia, encontram seu caminho até lá. A maioria dessas almas assumem a forma de sombras brancas fantasmagóricas, conchas de suas formas mortais, que os diabos cruelmente moldam e as transformam em formas tortuosas e agonizantes de horror. Somente quando a alma é tão distorcida e moldada que é verdadeiramente morta, e, assim, sua essência se funde com a dos próprios Nove Infernos. Frequentemente, diabos ou divindades de um reino infernal, em particular, moldam os peticionários em seu reino, para se conformarem a uma estética macabra específica. Os peticionários, particularmente vis, tornam-se lêmuris. Apenas os mais perversos mortais podem alcançar o status de lêmuris, e eles geralmente acabam aqui, independentemente da divindade que adoraram em vida. Os lêmuris, é claro, são desprezados por todos os outros diabos, e cumprem as tarefas mais básicas em qualquer grupo diabólico do qual fazem parte. Em qualquer confronto inicial da Guerra de Sangue, os lêmuris são a tropa de choque, que atrai o fogo do inimigo. Lêmuris se parecem com bolhas nojentas de carne derretida, com torsos e cabeças vagamente humanoides. Traços das antigas feições mortais do peticionário são visíveis, quando não estão muito distorcidas pela angústia. Os lêmuris não têm mente, embora sejam sensíveis a mensagens telepáticas de outros diabos e obedeçam a seus comandos mentais, acatando as ordens do diabo mais forte na proximidade. O movimento nos nove infernos é muito parecido com o movimento no plano material. Mesmo a movimentação entre as camadas é bastante simples. Os pontos de conexão entre duas camadas são sempre encontrados no ponto mais baixo da camada superior e no ponto mais alto da próxima camada abaixo. Se houver uma montanha, uma torre de fortaleza infernal ou outra estrutura alta ao longo da saliência na camada inferior, o viajante pode descer. Caso contrário, simplesmente descer da saliência mais baixa, como uma projeção na camada superior, envia um viajante para a camada inferior. A distância percorrida é subjetiva, mas parece ser de pelo menos meia milha. As camadas de Bator são nove, e cada camada tem sua própria régua. Todos os outros governantes respondem ao mais baixo deles, Asmodeus. O Senhor da Nona Cada uma das nove camadas tem seu próprio ambiente único, mas são todas inóspitas e possivelmente mortais. Os viajantes dos Novos Infernos devem saber como voltar, para que não sejam emboscados por uma horda diabólica destinada à Guerra de Sangue. Mesmo uma pequena chance de sobrevivência na batalha seria preferível à escravidão nos Novos Infernos, por toda a eternidade. A política do plano pendeu para a frente e para trás ao longo dos milênios, muitas vezes realizada por retórica engenhosa ou veneno sutil. Mas às vezes realizada por conflito aberto envolvendo exércitos de diabos lutando uns contra os outros. A cidade de Diz, na segunda camada, resistiu ao cerco mais de uma vez nas mãos de diabos agressivos. No entanto, em todo o tempo em que Asmodeus governou de baixo, nenhuma revolta conseguiu substituir o Senhor da Nona Camada por um diabo diferente, apesar de uma manobra projetada por Asmodeus que uma vez permitiu que seus rivais pensassem em que ele havia sido destronado. Embora os Nove Infernos sejam governados por diabos, alguns sábios acreditam que eles descendem de uma raça muito mais antiga e estranha, agora simplesmente chamada de Antigos Batorianos. É possível que vestígios dessa raça misteriosa ainda habitem porções isoladas do plano. Os Oito Escuros Os Oito Escuros são os generais da Guerra de Sangue, a grande e longeva batalha entre demônios e diabos. Esses oito diabos do poço realizam um conselho a cada 66 dias. Os Oito Escuros detêm um poder imenso, mas ainda respondem aos Senhores dos Nove, que controlam cada um uma das camadas dos Nove Infernos e, em última análise, respondem a Asmodeus. Os diabos do poço que compõem os Oito Escuros são chamados de Bausefon, Corim, Dagus, Furcas, Pearsa, Zapan, Zaebus e Zimimar. Esses oito governam os diabos abaixo deles, encontrando-se na fortaleza de Maoshin em Nessos, a nona camada. Além de planejar a próxima ofensiva da Guerra de Sangue, eles também podem determinar quais diabos serão promovidos. Nas raras ocasiões em que não estão liderando seus exércitos, eles residem em Nessos. Quando viajam em alguma missão infernal, eles frequentemente aparecem em Máscaras Humanas. Avernos A primeira camada de Bató é um terreno baldio de planícies carbonizadas e cheias de destroços, com montanhas e contrafortes laterais quebrando a monotonia. Legiões e diabos vestidos com cotas de malha estão em vigilância perpétua aqui, sempre se reunindo para alguma nova sortida planar, uma cruzada para a Guerra de Sangue. Uma luz vermelho-sangue se espalha pelo ar e bolas de fogo voam aleatoriamente pelo céu, às vezes detonando com um efeito terrível. Viajantes não protegidos por estruturas artificiais ou cavernas têm uma pequena probabilidade por dia de se encontrarem no centro de uma bola de fogo, que lhes causará dano considerável. Canais de sangue fluem em fluxos através de avernos, finalmente juntando-se ao rio Styx. A origem do sangue é desconhecida, embora os diabos digam que é provavelmente o sangue de todas as vítimas anteriores de avernos. Cidadela de Bronze O que pode ter sido uma cidadela construída de bronze agora é uma cidade bruta e sem imaginação, cobrindo dezenas de quilômetros quadrados e apresentando doze paredes de anéis concêntricos, cada uma cheia de máquinas de guerra. A cidade está cheia de peticionários, tanto lêmures quanto conchas de almas, e centenas de milhares de diabos menores de todos os tipos destinados à guerra de sangue. Como avernos é a ponte mais provável da horda diabólica em transição, fortificações estão sempre sendo adicionadas à cidadela de bronze. Grandes grupos de conchas de almas, lêmures e ímpes, estão constantemente expandindo a cidade. A construção é tão penetrante que é mais provável que um andaime de osso suporte e uma determinada parede. Pilar de crânios Este marco maciço de crânios reais representa troféus diabólicos obtidos na guerra de sangue. A maioria dos troféus são crânios demoníacos distorcidos, dos mais variados tamanhos. O pilar se eleva a uma altura de mais de um quilômetro e fica próximo à parte da saliência onde o acesso à próxima camada inferior se torna uma caminhada fácil por uma torre de metal particularmente alta da cidade, alcançada através da névoa entre as camadas. Esta torre recebe bastante tráfego de diabos e peticionários em sua escada em espiral e algumas quedas acidentais e não tão acidentais. No entanto, uma enorme boca de caverna perto da base do pilar de crânios mantém uma sentinela particularmente terrível da saliência. Tiamat Tiamat A cromática Tiamat, Senhora dos Dragões Cromáticos, é reverenciada por dragões malignos. Suas cinco cabeças têm a cor de cada tipo, ou seja, negra, branca, azul, verde e vermelha. Ela gosta de passatempos miseráveis, como tortura, brigas e destruição. Tiamat guarda o acesso entre Avernos e Diz, perto do pilar dos crânios, mas ela geralmente se move apenas para conter as incursões demoníacas. Cinco consortes, grandes anciões, machos poderosos das variedades vermelha, negra, verde, azul e branca, a atendem em todos os sentidos. O tesouro de Tiamat, escondido nas profundezas de sua caverna, equivale em valor aos tesouros de uma centena de mundos juntos. Senhor da Primeira Bel O centro da Cidadela de Bronze abriga a fortaleza pessoal de Bel, um diabo de grande poder que controla Avernos. Bel também é um general na Guerra de Sangue, embora não seja um dos oito escuros. Bel traiu o ex-senhor da Primeira, Zariel, por sua posição atual. É sussurrado por seus subordinados que Bel ainda mantém Zariel prisioneiro em algum lugar nas profundezas da Cidadela de Bronze, para que ele possa sugar seu poder infernal para si, aumentando suas próprias habilidades, enquanto lentamente o reduz a apenas outra concha de alma. Embora Bel tenha tido sucesso onde muitos falharam antes dele, sua ascensão ao poder parece estar paralisada agora, já que ele não conta com o apoio de outros senhores dos nove, exceto, possivelmente, Asmodeus. Diz, A segunda camada dos nove infernos é uma cidade de ferro em chamas. O brilho vermelho do calor infernal queima dentro das paredes de ferro chamuscado, e uma nuvem de fumaça sobe para formar uma névoa escura geral sobre toda a camada. Pois a cidade é a camada, e a camada é a cidade. Diz, Alguns afirmam que um viajante que caminha para longe, o suficiente, pode deixar a cidade para trás, escondida dentro de um grande anel de montanhas. Fileiras de edifícios vermelhos e brilhantes estendem-se por todos os horizontes, subindo e descendo de acordo com o terreno oculto. Palacetes de diabos e oficiais da Guerra de Sangue, particularmente importantes, quebram a paisagem urbana aqui e ali. Cada parede de ferro brilha com calor, e o contato casual com estas causa dano de fogo. Até os paralipípedos de ferro brilham com calor. Sem botas, com calços de ferro, os visitantes logo se contorcem e queimam nas ruas. Peticionários gritando, cativos da Guerra de Sangue e mortais sequestrados do plano material, enchem prisões subterrâneas sob as ruas. O som de seu lamento agonizante é geralmente audível de pequenas aberturas nas paredes da cidade. Algumas seções do ambiente urbano hospedam mercados e bazares onde criaturas de uma variedade de planos diferentes se encontram. A maioria procura comprar ou vender mercadorias questionáveis, ou contratar um bando de mercenários sanguinários para um trabalho que apenas um diabo poderia amar. Multidões enchem as ruas. Desfiles de nobreza diabólica, com a presença de lêmures e conchas de almas horrivelmente esculpidas, competem com incontáveis gangues de trabalho que constantemente partem para consertar, ampliar ou remodelar a cidade a pedido de Dispater, Senhor da Segunda. Torre de Ferro A Torre de Ferro é visível de todas as partes de Diz, pois alcança bem acima da cidade, perfurando a névoa da camada. A forma da torre parece brilhar constantemente e mudar texturas e estilos arquitetônicos. A Torre de Ferro é o reduto pessoal de Dispater. Dentro de suas paredes ele é quase invulnerável, então raramente se aventura, preferindo liderar Erinis, mensageiras. Senhor da Segunda Dispater, o Arqueduque Ao contrário de Bell, é difícil classificar de Spater como um tipo específico de diabo ou lembrar sua origem, a não ser para dizer que ele é um arquidiabo. Como os outros Senhores dos Nove, ele é um diabo de elite, cujos poderes estão aumentando e até mesmo Lordes das Profundezas caem ante seu ataque. Ele geralmente aparece como um humanoide de altura sobrenatural, cabelo escuro, chifres minúsculos e trajes resplandecentes. Ele sempre possui seu distintivo de ofício, uma vara de poder singular. Dispater nunca corre riscos e raramente sai de sua Torre de Ferro. Apenas o chamado de Asmodeus o traz à tona. Na política dos Nove Infernos, Dispater e Mephistófeles, Senhor da Oitava, são aliados, geralmente conspirando contra Balzebú, Senhor da Sétima. Minaurus A terceira camada dos Nove Infernos é um pântano fétido de lama e poluição. Chuva ácida, ventos fortes e granizo cortante dominam o pântano. As águas do pântano são tão frias em alguns lugares que congelaram. Em outros, a água úmida ferve com calor infernal. terríveis criaturas sem nomes nadam nas águas turvas e até mesmo os diabos temem se afastar muito de suas várias cidades. Onde a camada é mais baixa, um cotejar constante de água escorregadia cai em uma longa queda até a quarta camada. Muitos viajantes peticionários perdidos foram acidentalmente apanhados naquela longa e letal queda para Philegretus. A cidade de Minaurus Esta metrópole de diabos dá nome à camada. Minaurus também é chamada de Anáufraga, porque o peso rochoso da cidade está sempre escorregando sob as águas da fossa. Somente o esforço eterno de uma torrente de peticionários e escravos a impede de finalmente sucumbir ao pântano. mas ainda assim a cidade afunda um pouco mais na lama a cada ano. Disse que as ruínas abaixo da cidade contêm grandes riquezas. É possível que as ruínas abaixo representem uma cidade retirada das terras distantes há milênios. A cidade de Ritter Stridente A cidade das correntes está suspensa acima do pântano de Minaurus por grossos elos de metal. A cidade é governada por Chythons. As partes mais baixas da cidade apenas pastam no pântano turbulento. Mas a força das correntes impede que a lama atraia Ritter Stridente onde tantas outras cidades se afundaram. Ninguém sabe a que estrutura as cadeias de suspensão estão finalmente conectadas embora uma boa aposta seja que de alguma forma elas perfurem o limite da camada e se conectem ao lado inferior de Diz acima. As nuvens carregadas de granizo escondem a verdade da questão. Embora os Chythons geralmente se considerem iguais eles geralmente preferem um Chython particularmente inteligente chamado Quaimath. Ele mora em Panos Quitel uma estrutura semelhante a uma catedral com três torres no coração de Ritter Stridente. Senhor da Terceira Mamon o Visconde Mamon é um arquidiabo e portanto possui quase um poder de nível divino. Na forma ele se assemelha a uma serpente de nove metros de comprimento com tronco cabeça e braços humanos. Ele impunha uma lança parecida com um arpão embora sua magia seja a menor das habilidades impressionantes de Mamon. Ele governa do centro da cidade de Menauros habitando uma estrutura semelhante a um mausoléu de proporções maciças semelhantes. Mamon é o traidor de um traidor. Embora ele uma vez tenha se aliado a Dispater e Mephistófeles contra Asmodeus ele foi o primeiro a se humilhar perante o Senhor da Nona quando Asmodeus finalmente provou ser vitorioso no final de uma rebelião fracassada chamada de O Acerto de Contas. Poucos dos outros senhores confiariam em Mamon novamente tornando-o menos provável de se envolver na próxima revolta interna. Fileguetos A quarta camada dos Nove Infernos é um lugar de fogo e dor muito parecido com o plano elemental do fogo. Rios de fogo líquido governam a terra e o ar é consumido por chamas dançantes. Na verdade a camada de Fileguetos tem o traço dominante do fogo. Criaturas sem resistência ao fogo ou imunidade a ele logo são emoladas. Abrimok Essa cidade de magma endurecido obsidiana e cristal fica na caldeira de um vulcão quase extinto. A fundação de Abrimok é considerada o túmulo de uma divindade morta por Asmodeus. A cidade oferece alguma proteção contra o ambiente ígneo do resto de Fileguetos. Mas mesmo assim certos bairros estão abertos para a chama friosa. Uma legião de mais de cinco mil diabos Ramatula reside aqui uma força mantida em reserva caso um ataque demoníaco penetre tão longe nos Nove Infernos. Um Lorde das Profundezas chamado Gazra comanda os diabos Amatula mas ele responde diretamente aos senhores da Quarta Fierana e Belial. Eles também residem em Abrimok em um palácio de obsidiana irregular construído em uma borda da caldeira. Senhores da Quarta Senhora Fierna e Arquedoque Belial Belial e Fierna são arquidiabos que assumem a forma de humanoides de aparência ligeiramente diabólica. Fierna luta com uma lâmina de fogo que ela invoca à vontade e Belial luta com um poderoso Hanseur. Fierna é filha de Belial e ele a deixa usar o manto da liderança em público mas na verdade os dois governam a camada de feleguetos juntos. A Quinta Camada dos Nove Infernos é um reino de frio e gelo. A maior parte da camada afogou-se em um mar de blocos de gelo e icebergs esmagadores. O único mar aberto é o rio Styx embora icebergs e tubarões diabólicos tornem sua navegação bastante perigosa. Os relâmpagos rasgam constantemente o céu então as criaturas voadoras são particularmente velozes exceto aquelas que são imunes à edificidade. Os blocos de gelo servem de base para muitas cidades e castelos diabólicos. Chamada de cidade de gelo Tantling é a maior cidade da camada. Como as cidades menores é construída sobre um bloco de gelo mas tem um porto na fronteira com o vizinho rio Styx. A cidade é governada por uma lady das profundezas embora ela raramente saia de sua cidadela. Essa abordagem deixa as ruas para várias gangues interessadas em distribuir suas próprias leis às custas umas das outras. As gangues são uma variedade heterogênea de diabos embora alguns mortais planares de temperamento maligno também se unem com as matilhas Apesar da desordem nas ruas Tantling na verdade serve como uma parada de comércio entre planos devido a sua localização no Styx Os residentes de Tantling não podem esquecer por muito tempo do governante da camada Levistos porque ele está congelado no coração de um iceberg a tumba de Levistos que flutua no meio do porto Apesar de sua imobilidade Levistos está totalmente ciente dos eventos que ocorrem em sua camada e é capaz de se comunicar telepaticamente com outros diabos de Styxia à vontade em um raio de 16 quilômetros Este reino subaquático é acessível por uma fenda entre dois icebergs não muito longe de Tantling As águas geladas são escuras mas isso não incomoda os sarralgens parecidos com tubarões que vivem aqui Os diabos do mar saltitam na corte de sua divindade Secola Rituais horríveis prestam homenagem à divindade tubarão brutal e diabos em cativeiro são usados como sacrifícios Tubarões de todos os tamanhos e tipos vagam constantemente pelas águas de Sheirusk Embora tanto os tubarões quanto os sarralgens nadam frequentemente até o rio Styx Eles adoram afundar os barqueiros e as embarcações mercantes A benção de Secola é suficiente para tornar os invasores imunes à influência das águas do Styx por um curto período de tempo Ninguém sabe como é a aparência de Levistus porque o príncipe está congelado no fundo de um iceberg visto de fora o príncipe parece um grande coágulo escuro percebido turvamente através do gelo Asmodeus originalmente aprisionou Levistus no gelo por uma traição passada Embora ele permita que o príncipe controle Styxia por meio do contato mental com outros diabos Asmodeus não libertará Levistus Apesar de sua prisão as tramas de Levistus são profundas Se Levistus se libertar sua vingança sobre os outros senhores dos nove infernos especialmente Asmodeus sem dúvida virá em seguida Malbouge A sexta camada dos nove infernos é uma encosta rochosa sem fim cascatas de pedras são frequentes destruindo tudo em seu caminho Acima o céu ferve com cores leprosas Os diabos desta camada se abrigam em fortalezas revestidas de cobre projetadas para canalizar e desviar os frequentes fluxos de rochas No entanto nada pode resistir a pior das avalanches As encostas rochosas de Malbouge são como as de Gerena e é sempre necessário ter habilidades de escalada para se mover na superfície de Malbouge Maggot Fig Rumores descrevem lugares antigos construídos sob as encostas de Malbouge Abaixo da rocha e da pedra infernal criaturas mais velhas que os próprios diabos os antigos baturianos ainda podem vagar Certo desfiladeiro difícil de encontrar leva a uma caverna cujas paredes brilham com uma luz acinzentada que entorpece o cérebro As quedas de pedregulho frequentemente obstruem o desfiladeiro mas de alguma forma a caverna é reaberta várias vezes Diabos enviados pela senhora da cesta para investigar nunca mais voltaram Gritos terríveis às vezes saem da caverna ecoando pelas encostas de Malbouge Estranhamente os peticionários neste nível não podem ouvir os gritos mas os diabos podem e o som é inatamente aterrorizante para eles Senhora da Sexta A Bruxa Condessa A Bruxa Condessa não é um arquidiabo mas uma bruxa da noite extremamente poderosa do Hades Moloch já governou esta camada mas foi derrubado quando desafiou Asmodeus durante a rebelião geral que devastou os nove infernos há algum tempo A maioria das autoridades reconhece que a Bruxa um dos conselheiros mais confiáveis de Moloch aconselhou o mesmo a se rebelar Claro a rebelião falhou e durante o evento conhecido como o Acerto de Contas a Bruxa foi colocada no lugar de Moloch Moloch fugiu e onde quer que esteja se escondendo é certo que esse arquidiabo guarda um rancor terrível A fortaleza da Bruxa Condessa é o núcleo de uma rocha do tamanho de uma montanha que rola perpetuamente pelas encostas de Moloch embora nenhum de seus nobres saiba exatamente onde está ou em que caminho rola em vez disso eles a hospedam quando ela ocasionalmente os visita em suas fortalezas de cobre presumindo que eles possam perfurar seus disfarces de especialista Malatomini A sétima camada dos nove infernos é pontilhada por cidades abandonadas e em ruínas Sob o céu negro de sangue os peticionários britam esculpem e constroem novas cidades para o senhor da sétima Poços de minas montes de escória e canais salgados cobrem a terra como feridas As cidades mais novas são construídas sobre as costas de ruínas mais antigas À medida que cada cidade é concluída a insatisfação do senhor força seus súditos a começar de novo As cidades abandonadas não estão vazias Elas servem como lar para peticionários que fugiram de seus torturadores diabólicos bestas de outros planos que ficaram perdidas e viajantes planares que não querem ser encontrados Malagard A atual cidade em construção é chamada de Malagard e serve de residência para o senhor da sétima Balzebul É uma bela cidade de bulevares perfeitamente retos fontes de aparência delicada mas terrível e torres que se estendem retas como uma flecha no céu negro como o sangue É a maior cidade já vista em Malagard Mas ninguém duvida que ela também será abandonada em breve pois Balzebul busca a perfeição infernal em todas as coisas Grampoli A cidade da diplomacia tem uma cúpula e o acesso é concedido apenas por um dos quatro portões no exterior da cidade A entrada nela ocorre após uma busca minuciosa durante a qual todas as armas são levadas durante a estadia do visitante Conflitos demonstrações abertas de agressão mágica são contra a lei e aqueles que a infringem são mortos imediatamente A escola política dos nove infernos em Grampoli é onde a nobreza diabólica empreendedora vem para aprender sobre a traição e um engano Uma erine chamada Misdem distorce palavras governa Grampoli Senhor da Sétima Balzebul o Arqueduque Uma vez Balzebul foi um arconte de celeste chamado Triel mas ele foi lançado nos nove infernos Asmodeus rapidamente promoveu Triel a casta diabólica em um ritual terrível O impulso implacável de Balzebul para a perfeição serviu-lhe bem ao escalar as fileiras da diabrura culminando na ascensão dele até o título de Senhor da Sétima e Balzebul não apenas alcançou seu senhorio ele depôs o Senhor Anterior e eliminou todas as menções a essa entidade Deixando para trás seu antigo nome e sua antiga lealdade Balzebul também é chamado de Senhor das Moscas porque nem mesmo uma mosca pode escapar de sua rede de intrigas Como praticamente todos os outros senhores Balzebul certa vez conspirou contra Asmodeus durante a rebelião fracassada e o expurgo conhecido como um acerto de contas Para punir Balzebul Asmodeus transformou seu corpo anteriormente angelical em uma forma derretida semelhante a uma lesma Agora Balzebul conspira abertamente apenas contra Mephistófeles Senhor da Oitava Mas sua raiva e morredoura ainda queima por Asmodeus assim como sua ambição imortal pelo trono do rei dos nove infernos Cânia A oitava camada dos nove infernos é outro reino de frio mas o frio de Cânia é tão penetrante que é como uma coisa viva As geleiras que se movem tão rápido quanto um homem correndo trituram e se chocam umas contra as outras enviando avalanches de neve sobre qualquer criatura infeliz o suficiente para ser apanhada entre os titãs do gelo em batalha O frio gélido penetra até mesmo nas roupas naturais mais quentes Os transeuntes recebem danos massivos no tempo em que permanecem em uma área desabrigada em Cânia Geleiras em movimento costumam revelar cadáveres de mil anos vítimas do frio impiedoso Mephistar Uma joia branco-azulada feita de gelo esta poderosa cidadela ergue-se sobre uma geleira igualmente impressionante chamada Nargos Nuvens de vapor rolam constantemente pelas laterais da ponta de gelo O movimento da geleira é controlado pelo senhor da cidadela Mephistófeles e Nargos transbordou e destruiu muitas geleiras menores bem como sua parcela de exércitos diabólicos rivais apanhados de surpresa em Cânia O interior de Mephistar é aquecido Na verdade luxuosos banhos aquecidos lareiras perfumadas e tapeçarias brilhantes estão por toda a parte Os nobres Gelugon residem no caloroso santuário de Mephistar à espera dos caprichos de seu senhor Mephistófeles que é o senhor da oitava Formas no gelo Algumas geleiras em Cânia entombam formas alienígenas congeladas no seu âmago A geleira distorce a visão então é difícil distinguir exatamente o que está enterrado em uma prisão tão gelada Alguns dos borrões são aparentemente devas e arcontes congelados no local lutando contra criaturas espinhosas de origem desconhecida Outras formas são cidades abandonadas de design prosaico ou estranho O Fosso Grandes geleiras formam uma saliência em torno de um foço escuro com várias centenas de metros de diâmetro O Fosso totalmente escuro é o acesso principal até a camada mais baixa dos nove infernos Uma escada guardada por diabos corta para frente e para trás a face de uma geleira E em cada patamar está uma torre de guarda eriçada de Gelogons Claro Pode-se renunciar às escadas e mergulhar diretamente no fosso No entanto uma corrente descendente sobrenaturalmente forte torna qualquer tipo de voo uma proposição arriscada Os voadores devem possuir reflexos impressionantes quando entrarem pela primeira vez na corrente descendente ou serão lançados brutalmente no lado gelado do fosso sofrendo danos mortais Caso tenham sucesso eles conseguirão encontrar um túnel de ar estável dentro do turbilhão e poderão descer para Nessos normalmente Senhor da Oitava Mephistófeles Mephistófeles uma vez arquitetou seu próprio golpe quando foi substituído pelo barão Molycroth No entanto Molycroth era secretamente o próprio Mephistófeles que deu fim a essa duplicidade assim que ele mesmo ceifou as vidas dos conspiradores O Senhor da Oitava aparece como um humanoide de 2,70 metros de altura com pele e chifres e asas vermelhas como um inferno Ele porta um ranseor mágico que queima eternamente Prefere se cobrir com capas dramáticas tão negras quanto o vazio mais profundo Como os outros arquiduques dos nove infernos Mephistófeles não conseguiu derrubar o governo de Asmodeus E como muitos outros arquiduques ele manteve sua posição quando o julgamento acabou Seu maior rival é Balzebú e sua corte está repleta de tramas contra o Senhor das Moscas Nessos A nona camada é o reino mais profundo dos nove infernos uma planície quebrada por fendas mais profundas do que a mais profunda fossa oceânica Muitas das ravinas e desfiladeiros aqui orientam milhares de quilômetros em pedras mortas e diferenciadas A maioria das trincheiras parece natural mas algumas parecem ter sido cortadas ou explodidas na terra Humores dizem que uma ramificação do Styx flui aqui e ali caindo em trincheiras e escorrendo pela camada Poucos sabem como chegar a este afluente se é que ele existe Malshin Uma fenda de incrível profundidade e largura fica imediatamente abaixo do limite da camada entre Cânia e Nessos O fosso em Cânia leva a Malshin em Nessos Malshin a cidadela do inferno surge em sua beleza escura elegante diabólica da trincheira A fortaleza é monstruosamente grande elevando-se quilômetros acima da planície mas como um iceberg acima da água suas torres e fortificações visíveis são pequenas em comparação com os vastos corredores contidos na trincheira Malshin é a maior cidadela conhecida nos planos exteriores é grande o suficiente para abrigar milhões de diabos um exército maior do que qualquer outro armado na guerra de sangue Asmodeus mestre de Malshin senhor da nona e indiscutível rei dos nove infernos mantém essas hordas em reserva para uma batalha cataclísmica que ele prevê que irá diminuir as manobras mesquinhas da guerra de sangue a cidadela é tão vasta que é quase impossível de mapear os segredos de Malshin são conhecidos apenas pelo próprio Asmodeus a espiral da serpente rumores brutalmente reprimidos sugerem que há mais em Asmodeus do que ele admite a história diz que a verdadeira forma de Asmodeus reside na fenda mais profunda de Nessos chamada de a espiral da serpente a forma vista por todos os outros diabos dos nove infernos na fortaleza de Malshin seria na verdade um uso altamente avançado de magia de projeção de imagem ou um avatar de algum tipo a fenda secreta formada pelo corpo em queda livre de Asmodeus quando ele chegou pela primeira vez nos nove infernos espirá-la para dentro ao longo de centenas de quilômetros sua forma titânica de quilômetros de extensão ainda repousa aqui e suas feridas ainda não cicatrizaram seu sangue negro como ácido se acumula nas cavidades da fenda uma substância mais suja do que asquerosa de onde caiu Asmodeus ele já foi uma divindade maior expulsa de Elysium ou Celeste ou ele é mais velho ainda como o boato sugere talvez ele represente alguma entidade fundamental cuja mera existência coloca o multiverso em sua configuração atual ninguém que conta a história da verdadeira forma de Asmodeus vive mais de 24 horas depois de repeti-la em voz alta mas pergaminhos empoeirados em bibliotecas difíceis de alcançar como a cidadela de Demogorgon no abismo ainda registram esse conhecimento a menos que seja pura fantasia é claro Senhor Danona Asmodeus rei dos nove infernos Asmodeus é no mínimo um arquidiabo mas ele poderia possuir o poder de uma divindade verdadeira ele mora em Maoshin mas raramente é visto somente quando a elite dos nove infernos se reúne em qualquer uma das cem camadas da audiência Asmodeus torna sua presença conhecida geralmente na forma de um manóide pouco atraente com cabelo preto cavanhaque preto e olhos de fogo Asmodeus foi desafiado muitas vezes sendo uma delas durante a rebelião de todo o inferno chamada o acerto de contas mas ele nunca foi derrotado dema asmodo tortna mamãe 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 Obrigado.